A igreja cristã hoje, que se diz comunista, ela serve ao satanás. Não tem como associar. São totalmente diferentes, porque o comunismo hoje é o comunismo ideológico. O contrário do comunismo não é o capitalismo, tanto assim que se vai pra China hoje pra fazer negócio. O contrário do comunismo é o cristianismo. Então você tem muitas igrejas hoje que estão sendo carcomidas de dentro pra fora por ideais comunistas. O câncer na igreja católica se chama teologia da libertação. O câncer na igreja protestante se chama teologia da missão integral. Eu tive há pouco tempo numa igreja em que o líder dizia assim, proclamar o evangelho e fazer assistência social estão no mesmo nível. É o que parece bonito, não é? Parece bonito, mas isso é sábico. Porque se você faz assistência social não como um meio pra proclamação do evangelho, mas como um fim de mesmo nível da evangelização, os que estão sofrendo assistência social sem evangelismo vão talvez com a barriga mais cheia na ladeira, bem confortável, direto pro inferno. Há igrejas hoje que, enquanto os ambientalistas tiram Jesus e botam o papagaio da cara roxa, os de teologia da missão integral tiram Jesus e botam a cesta básica.